Olá pessoal, hoje falaremos sobre o setor agropecuário, o primeiro setor da economia. Você lembra que a economia se divide em três setores? Setor primário, agropecuária, extrativismo. Setor secundário, indústrias, fábrica. Setor terciário, setor de comércio e de demais serviços. Hoje daremos atenção especial, então, ao setor primário, de agropecuária. Agricultura, plantação e pecuária, criação de animais. Ok? Vamos lá. Primeiramente, pensando, né? Existe a Revolução Agrícola e a Revolução Verde. Essas duas nomenclaturas são importantes para a tua prova, porque elas aparecem no meio do exercício. Revolução Agrícola foi quando surgiu a agricultura. Revolução Verde é quando a modernização surgiu na agricultura. Da seguinte maneira, vamos pensar antes na Revolução Agrícola. Quando não tinha agricultura, o ser humano era nômade. Ele tinha que sair correndo atrás da comida. E aonde tinha árvore, que dava para comer alguma coisa. Quando surgiu a agricultura, ele conseguiu se fixar num local. Então, ele não precisava mais correr atrás da comida, porque ele começou a plantar a comida e domesticar os animais. Dar nome para os bichos e depois, ah, comer ele. Então, essa é a Revolução Agrícola. Quando a gente fala em Revolução Verde, é quando surgiu a modernização da parada. Máquinas, tipo uma colheitadeira que faz o serviço de 100 homens, que começou a revolucionar tudo. A produção ficou bem mais rápida e mais eficaz. Revolução Verde, tecnologia. Revolução Agrícola, quando surgiu a agricultura. É só lembrar da Revolução Industrial lá, quando surgiu a indústria, não é? Vamos lá. O que vem de volta aqui para a Anaim? A agropecuária. Tipos de agropecuária, então. Existe extensiva e intensiva. Vamos diferenciar as duas. Agricultura, depois a gente fala da pecuária. Agricultura extensiva, aquela realizada em grandes áreas, aquela que não tem muita mecanização, então é aquele trabalho mais tradicional. E daí tem uma elevada produção, por causa que a área é muito grande. Os latifúndios são grandes. Agora, uma agricultura intensiva, olha a palavra, intenso, é onde em pequenas áreas consegue-se uma elevada produtividade. Tipo, até produziu bastante devido ao tamanho ainda da área. Como que conseguiu um negócio desse? Com alta mecanização, modernidade, adubo, fertilizante, vários insumos agrícolas ali que fizeram com que essa produção, essa fazenda pequenininha produzisse bastante. Então isso é alta produtividade. Pense agora na pecuária. Uma pecuária extensiva. Ô louco, tipo samba canção. É onde cria o bicho solto. Os bois andando pra lá e pra cá, comendo o dia inteiro a pastagem natural, um eterno recreio. Essa aí é a pecuária extensiva. Pecuária intensiva. O bicho fica confinado, comendo só ração balanceada. O boi rico fica doente e o veterinário vai lá, né? Opa, o senhor, o que está acontecendo com o senhor? Então ele tem um tratamento mais especial, assim. O boizinho da pecuária intensiva. Beleza? Um criado solto. O outro criado mais confinado. A carne, de certa forma, com certeza, tem mais qualidade na pecuária intensiva, né? Pense um pouco. Valeu? Vamos continuar. Os tipos lá de agricultura. Temos vários tipos. Começamos com o roça tropical. Olha o nome do negócio. Por que roça tropical? É mais comum nos países tropicais. Roça tropical tem o nome também de agricultura itinerante e tem o nome também de coivara. Coivara é a mesma coisa que queimada. E itinerante quer dizer que muda de lugar. E agora eu te explico, você vai entender. Imagine que a pessoa vai lá, o agricultor, coitado, né? Ignorante, não sabe o mal que está fazendo para a terra. Vai lá e bota fogo na terra toda ali para preparar o solo. Aí ele vai preparar esse solo, queimando a terra. Só que ele acabou de danificar também esse solo. Vai dar para ele plantar uma vez, duas, três vezes, mas depois vai ficar improdutivo. E daí ele vai ter que sair desse lugar e ir para outro lugar plantar. Por isso que é itinerante. Aí vai para outro lugar e faz a mesma coisa. Ferra tudo. Vai para o outro, vai para o outro e vai fazendo um caminho. Ele faz um itinerário. Por isso que é agricultura itinerante. É legal essa? Claro que não. Ô, judia da terra. Vamos a uma outra. Jardinagem. Agricultura de jardinagem, ela é muito comum lá na Ásia. São aquelas agriculturas que precisam de, aqueles cultivos, né? Que precisam de muita irrigação. Como a risicultura, por exemplo, que é o cultivo de arroz. Onde vivem os peixinhos beta na natureza, não no aviário, como você vê normalmente. Então, essa agricultura é aquela que precisa de muita água. Nós já estudamos em outras aulas e vimos que o setor que gasta mais água é a agricultura. E nessas agriculturas de jardinagem aí, meu Deus do céu, ô louco, complicado mesmo. Mas, são cultivos que precisam, né? Normalmente, lá na Ásia, como o terreno é muito íngreme, eles fazem as tais curvas de nível. Para deixar plana a região e aí plantar o arrozinho lá. Vamos a outra. O plantio direto. O que é esse plantio direto? É quando, em vez de preparar o solo, já tem lá um cultivo, não sei do que. Você vai lá e só lança as sementes de outro. E aí, nasce tudo meio juntão. Esse é o plantio direto. Então, você não precisa ficar remexendo a terra novamente. E um outro ainda, diz respeito ao plantation. Esse, você tem que fazer um asterisco aí do lado. O que é o plantation? A gente ouve até essa expressão nas aulas de história, né? O plantation, gente, é um tipo de agricultura que ele mexe com, na maioria das vezes, com países, são países subdesenvolvidos, que vivem mesmo da agricultura. As características são básicas. Olha lá. Cultivos para exportação. Então, são países que vivem disso. Então, tem que exportar tudo. Normalmente, são latifúndios, enormes propriedades, aonde serão produzidas ali algum tipo de cultivo, na maioria das vezes, tropical, como cana-de-açúcar, café, frutas. Cultivos que dá mais em região tropical. E, normalmente, a mão de obra é barata, porque países que são subdesenvolvidos, é lógico que a mão de obra não vai ser especializada. E, como são latifúndios, não precisa de tanta mecanização. Então, é o cara na mãozona mesmo. Ok? Vamos ver como é que é a agricultura no Brasil, então. Olha lá. No Brasil, gente, esse lance de plantejo que eu acabei de falar, aqui pode até ser, é um certo tipo de plantejo até, mas o nosso plantejo é diferenciado. Porque a nossa agricultura é muito boa. O Brasil é muito bom na agricultura e na pecuária. Aqui a gente alia os dois jeitos, é agricultura extensiva com a intensiva, pecuária extensiva com a intensiva. São grandes áreas, grandes latifúndios, mas com muita tecnologia. Isso mesmo lembrando que o nosso solo é ruim, hein? O solo do Brasil é ruim. Então, precisa de bastante insumo agrícola para torná-lo fértil. Então, o Brasil gasta muito dinheiro com a agricultura, mas torna ela boa, por exemplo. Pelo menos, né? Beleza? Nossa agricultura é boa. Mas não tem problema nenhum? Foi isso que eu disse? Não. É boa, mas tem problema. Qual que é o problema da nossa agricultura? É que o que é bom não é bom para todo mundo. Existe uma má distribuição das terras. Esse que é o pepino. Olha o que é o pepino. Por que que tem má distribuição de terra? Isso vem desde a época do Brasil colônia. Quando tinha lá as capitanias hereditárias, onde um ricaço era dono de um enorme pedaço de terra. Isso é até hoje. Existem poucos brasileiros, agricultores, que são donos de quase todas as terras agricultáveis do país. E aí sobra um monte de agricultor que quase não tem terra para plantar. Então o pior problema da nossa agricultura é a má distribuição de terra. E é por isso que, nas épocas das eleições, todos os políticos chegam lá e falam que uma das minhas metas é a reforma agrária para dar terra para quem não tem. Mas você sabe que, na prática, não é o que acontece. Não tem como. Porque o grande poder que os políticos têm para serem eleitos vem da comunidade rural, dos ricaços aí, donos de muitas cidades no Brasil. Ok, gente? Leiam mais sobre o assunto. Leiam sobre o MST, por exemplo. E nos vemos por aí. Façam boas provas, pessoal. Até mais!